do programa, vou falar de Paravision, porque a visão é um dos sentidos mais importantes da nossa vida. Mas sabe quando é que você percebe isso? Quando começam a surgir as dificuldades, né? Quando você tá com dificuldade pra enxergar, aí sim é que você percebe o quanto que ela é importante e o quanto que a gente sofre quando tem algum problema na visão. Por isso, minha gente, pra manter a saúde dos seus olhos, você precisa, e você pode contar aqui, ó, com Paravision, que foi desenvolvido com a tecnologia de ponta, com nutrientes ideais pra poder ajudar e proteger os seus olhos contra vários problemas, viu, gente? Aquela sensação de vista cansada, síndrome do olho seco, né? A degeneração da retina e até mesmo você que tem catarata, presta atenção que Paravision é pra todos esses problemas. Ó, o excesso do uso de telas com celular, com computador, a própria televisão, tem gente que gosta de assistir televisão, assim, né, em cima. Aí soma isso com a poluição, com a própria intensidade do sol aqui, que é muito forte, tudo isso prejudica a sua visão. Por isso, gente, Paravision foi desenvolvido pra poder te ajudar. Como é que funciona? São cápsulas, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó, pra mostrar pra você como é que funciona. Ó aqui, ó, são cápsulas que vão agir de dentro pra fora pra proteger os seus olhos. Você pode contar com Paravision pra manter a sua saúde da visão sempre em dia e tem muito mais, viu? A gente quer que você experimente aqui essa revolução pra cuidar da sua visão. Vamos experimentar, Paravision? Você vai acessar este QR Code aqui ou ligar no 0800-591-9248 pra poder ganhar um mês de Paravision. Acessa, fala com eles no WhatsApp pra você ganhar, ó, e levar pra você testar e comprovar o que eu tô dizendo. Vamos lá? Você vai receber inteiramente grátis na sua casa, tá? Só vai pagar o custo do frete, viu? Entra em contato, fala com o Paravision agora pra você receber de graça em casa, em qualquer lugar onde você tá assistindo a gente. É só vai pagar o valor do frete, combinado? É Paravision, o cuidado que os seus olhos merecem. Falei de Paravision e agora eu quero...